Eu venho aqui para chutar bumbum e pôr a assa. E eu estou todo fora de bumbum. Eu não, a empresa em que ele trabalhava, a DC, não estava dando ouvidos ao leitor. Ou seja, é exatamente isso que você falou. O leitor estava falando assim, eu não quero lacração, eu não quero, não quero, não vou comprar. E não comprou. Existe também um amigo meu, estudioso, o RJ, o cara de Chicago, que ele é um estudioso desse período, desses últimos 10 anos. E a gente conversa bastante. Ele tem um canal sobre isso também no YouTube. E ele falou assim, aí eu perguntei para ele, RJ, existe algum quadrinho lacrador que foi um sucesso de vendas? Ele falou assim, não, não existe nenhum. Se, assim, ele até fala assim, o Homem-Aranha do Miles Morales, que poderia ser, ele até colocou entre aspas, como se fosse um quadrinho lacrador, por causa da origem do Miles e da cor da pele e tal, não sei o que. Ele falou assim, tudo bem, vamos dizer que o Miles Morales fosse um quadrinho lacrador, que ele acha que não é, assim, na visão geral. Ele falou assim, mesmo o Miles nunca vendeu mais do que o Homem-Aranha com o Peter Parker. Ou seja, fora o Miles Morales, que foi o que mais vendeu, não existe nenhum, zero, zero, exemplo, case de sucesso de um quadrinho que eles consideram, né, dessa nova leva lacradora. As vendas, né, acabei de falar também, as vendas são uma catástrofe. Ou seja, o cliente não tem razão. E é exatamente isso aí que você falou. O cliente já se pronunciou, ou seja, não metendo a mão no bolso e falando nas redes sociais que não gosta e não quer comprar aquilo. E eles continuam a fazer. Em conclusão também, foi por isso que o Chuck Vickson falou, não, eles estão num acordo pra se suicidar. Eu, particularmente, o Destro não é uma HQ feita pra mim. Eu não sou o público-alvo do Destro. E não tenho problema em falar isso pra você. Porque você sabe, você conhece o público-alvo, o público do Destro. Então, Leonardo, e por isso que eu achei do cacete, né, que a gente tá conversando, porque foi aquele lá também o papo, o nosso primeiro papo lá. Eu falei, pô, eu queria conversar com você, por quê? Porque eu sei que você tem esse nível de maturidade, entendeu? Pra conversar imparcialmente comigo que fiz um personagem que não o teu perfil. Isso é do caralho, pô.